Ei, não sei se você viu, mas já começou a jornada top terapeuta, o início. Então acima de mim ou abaixo vai ter um link, acessa esse link para você garantir a sua participação. Nessa série de vídeos eu quero falar para você sobre como a terapia holística tem se expandido ultimamente e na minha opinião ela já é uma das profissões do futuro. Vou te falar sobre quais cursos você deve fazer, como você deve começar nessa profissão, o que é importante você considerar e olha, essa semana vai ser muito especial. E esses vídeos vão ficar disponíveis só durante essa semana, começando hoje e finalizando na sexta-feira. Então acessa logo, clicando nesse link que eu falei, para você não perder nada, ficar atento a tudo que está acontecendo e também poder absorver todo esse conhecimento para você tornar a terapia holística a sua principal profissão, se este é o seu sonho, se este é o seu desejo. Um grande beijo e a gente se vê lá nos vídeos.